Olá pessoal, aqui é o Vitor. E a ferramenta que eu vou te mostrar aqui agora, ela é muito recente. Pouca gente conhece essa ferramenta e eu tenho usado aqui, tem diminuído muito o meu tempo para transcrever os vídeos e fazer as legendas. A gente vai fazer aqui legendas automáticas. Pense que até pouco tempo atrás as pessoas deveriam ouvir o áudio inteiro ou digitar manualmente ou passar para um programa tipo a Siri, passar, sei lá, para o Google ou até o Cortana que vai escrevendo para você. Mas a pessoa tinha que passar o tempo inteiro do áudio e ir escrevendo junto ou visualizar o programa escrever. E hoje você consegue renderizar o áudio em alguns minutos. Vídeos de horas, às vezes, você consegue transcrever em minutos com uma precisão altíssima. A precisão do algoritmo que às vezes é até melhor que a nossa, que às vezes a gente não ouve direito e o algoritmo entende muito bem. Nesse vídeo aqui você vai, inclusive, aprender a exportar o áudio para você poder colocar, por exemplo, no YouTube ou legendar o vídeo em tempo real para colocar nas redes sociais. Você consegue ou diminuir muito o tempo disso na sua empresa ou você consegue, inclusive, ofertar esse serviço para outras pessoas. Tem muita gente que contrata pessoas para fazer transcrição de áudio. Já vi muitos lugares contratarem e você pode fornecer esse serviço e ser muito mais eficiente do que qualquer concorrência porque você está vendo esse vídeo aqui. Antes de eu compartilhar a tela, eu vou pedir para você se inscrever no canal e apertar no sininho. Toda semana eu te mando uma tecnologia nova como essa aqui que pode te ajudar bastante e você vai aprender sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Vai ficar na frente da concorrência. Além disso, se você quiser, pode seguir a gente lá na rede vizinha e mandar uma mensagem para a gente por lá. Você pode, inclusive, tirar as suas dúvidas ou deixar uma ideia nova. Agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai trabalhar junto aqui. Vamos lá. Eu estou com o Adobe Premiere aqui. Para quem não conhece, o Adobe Premiere é uma ferramenta da Adobe. O Adobe, sim, ele é pago, mas é o software mais usado do mercado, que pouca gente conhece que tem essa funcionalidade, inclusive. É uma funcionalidade recente, como eu te falei. Então, o Adobe Premiere, ele é pago. Existem, inclusive, dias gratuitos para você poder usar. Então, você vai poder baixar, usar e testar. O tempo que você arranja um primeiro cliente é baratinho. Normalmente, para quem é estudante, é muito barato. E para quem está já no mercado, também é barato. O preço que eu pago aqui deve estar entre 80 e alguma coisa acima disso. Eu acho que eu pago um pouco mais do que isso, porque a gente compra aqui todas as ferramentas da Adobe e vem tudo junto. Pronto. Está com o Adobe Premiere aberto. Você vai, obviamente, criar um projeto novo. Novo projeto. Aí, depois, você vai importar um vídeo. O vídeo que eu vou importar é esse aqui. É um vídeo que está lá no nosso YouTube e que ainda não está legendado. Vou clicar aqui. Eu tenho um MEI, mas se eu receber um pagamento na minha pessoa física, eu pago menos imposto. Não, está tudo errado. Viu o áudio aí? Esse vídeo, eu vou transcrever esse áudio. Então, não preciso digitar tudo. Bora colocar aqui, de novo, o Premiere. Aperta Ctrl I de inteligente. Ele vai importar o vídeo para você. Você escolhe aqui o vídeo. Aí, ele vai processar o vídeo. O vídeo, sempre, depois de processado, você consegue enxergar o áudio. Ele já baixou o vídeo aqui para mim. Aí, você vai clicar aqui em cima do vídeo que foi baixado, com o botão direito. Então, seleciona o vídeo. Botão direito. Vai aqui, nova sequência a partir do clipe. Aí, ele vai passar o vídeo para o outro lado, onde vai estar a linha do tempo. Na linha do tempo, você vai perceber que o vídeo é carregado aqui em cima com a imagem. Embaixo é o áudio, beleza? Você pode editar o vídeo, colocar efeitos. Eu não vou entrar nesse quesito agora. Se você quiser aprender mais sobre edição de vídeo, coloque aqui nos comentários que a gente te ajuda também. Então, vamos lá. Depois que o vídeo foi baixado, você vai clicar aqui em legendas e gráficos, aqui em cima. Se você tem uma versão recente do Adobe Premiere, vai perceber que existe esse botão. Que é o botão transcrever sequência. Você vai também clicar nesse botão. Depois que abriu a janelinha, você vai escolher aqui onde está o áudio. O que é bacana, gente? Na plataforma da Adobe, ela consegue separar quando tem mais de uma pessoa falando. Ela identificou mais de um padrão de fala, ela consegue separar que tem mais de uma pessoa. Aí, você pode nomear as pessoas para transcrever o vídeo. Então, o Victor falou isso, o fulano falou aquilo, o ciclano falou aquilo. Então, ele consegue separar os áudios. Vai dizer que o áudio 1, o áudio 2, o áudio 3. Nesse caso, só tem eu falando. Então, ao invés de colocar um mix, eu vou colocar aqui no áudio 1. O que é o áudio 1? São esses áudios aqui. Tem o áudio 1, o áudio 2, o áudio 3. E você pode ir colocando faixas de áudio. Numa faixa vai estar a música, na outra faixa vai estar alguém falando. Normalmente, a pessoa que edita, ela separa nesse formato. Se você acha que está tudo misturado, você coloca o mix. A gente troca aqui de inglês para português. Não se preocupe que aqui está português da União Europeia. Mas não se preocupe porque ele é bem adaptado para o português do Brasil. Tem muita coisa que só funciona no Brasil e que eu vejo que ele traduz muito bem. Eu falo muita coisa, sei lá, o zap zap, às vezes brincando. Eu coloco línguas que a gente só fala aqui. Língua não, né? Eu coloco alguns dialetos que só tem no Brasil. Eu vejo que ele entende muito bem. É como se não existisse aqui esse negócio de União Europeia. Bem, aqui embaixo você pode marcar para ele reconhecer vários oradores. Eu não vou marcar porque só estou falando e vou transcrever o vídeo. Você percebe que eu não preciso ouvir o vídeo inteiro. Ele já está renderizando o vídeo. Aí ele vai começar a transcrever. Tem vezes que ele precisa de internet. Algumas vezes eu transcrevi os vídeos e não precisou de internet. Então talvez ele baixe a biblioteca para dentro do seu computador e você não precisa estar conectado na internet o tempo todo. Mas sim, eu já tive uma vez que precisou e tem outras vezes que não precisaram de internet. Eu vou esperar aqui. Vai demorar talvez uns dois minutos. É o tempo que ele transcreve tudo. Juro que demorou uns 20 segundos para também escrever. Aí você percebe que aqui tem um orador. Como só tem um orador, eu posso colocar aqui. Mas quando tem mais de um orador, à medida que eu coloco o nome da pessoa que está fazendo a fala, ele já vai selecionar para todas as vezes que aquela pessoa fala. Nesse caso aqui não precisa. Então eu vou dar o play aqui no vídeo e você vai ver que ele vai... Mas se eu receber um pagamento na minha pessoa física, eu pago menos imposto? Não. Vai perceber que ele vai narrar o vídeo junto com o meu áudio. Tem coisa que ele nem sempre acerta. Então eu tenho um MEI. Não é MEI, é MEI. Vem aqui. Então eu vou trocar. MEI. Eu vou te ser sincero. Eu não sei se ele faz isso. Mas me parece que quando você corrige a mesma coisa várias vezes, ele para de errar no futuro. Eu não sei se o algoritmo dele está melhorando ou se você ensina de verdade o negócio a acertar as vezes que você troca. Então o MEI já está bem treinado. E ele quase não erra nada. Bora dar mais um play aqui. E bora ver se pelo menos esse início está tudo aqui. Mas se eu receber um pagamento na minha pessoa física, eu pago menos imposto? Não, está tudo errado isso aí. Imagina que a pessoa física pague imposto de renda. Viu? O áudio está tudo certo. Eu posso ir trocando à medida que eu vou achando alguma coisa errada. Tipo, aqui serve uma interrogação. Mas não farei isso agora. Qual é o próximo passo? Eu vou criar as legendas. Bem aqui em criar a legenda, eu posso dizer se a legenda é dupla, se a legenda é pequena. Eu posso trocar a fonte da legenda. Pode fazer um monte de coisa. Eu não vou bater cabeça com isso se for criar mesmo. Percebe agora que a legenda já está aqui embaixo. Então, eu posso dar play no meu vídeo e a legenda já vai tocar automático. Então... Então, o software entendeu exatamente o que eu fiz. A legenda já está aqui. Eu só vou arquivo, exportar e o meu vídeo já está exportado com legenda. Claro, dá para eu mexer nisso depois. Dá para eu trocar aqui a fonte. Dá para fazer outras brincadeiras. Mas esse é um método muito tranquilo para você legenda vídeo. Viu que eu quase não mexi em nada. Troquei uma palavra ou outra. E o vídeo já está bem legendado. Eu acho que isso aqui pode diminuir muito o seu custo de produção de vídeo, de criação de legendas. Você pode colocar para outras línguas. Você pode cobrar até por esse serviço. E você pode ajudar muita gente. Espero também ter te ajudado aí. Espero que você siga lá o canal. Siga a gente aqui no Instagram. Porque ajuda a gente a criar novos conteúdos, a crescer mais. Muito obrigado. Vou estar assistindo esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de dar um like e compartilhar. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.